Vamos! Vamos! Mas não tem nada a minha vida A lua, não a um voz A lua, não é um foco, não tem que serão Seu que se aflera, mâine o se aflera Seu que se aflera, veni, sim, não Se aflera, não se aflera, se aflera Se aflera, não se aflera Se aflera, não se aflera Se aflera, mâine o se aflera Se aflera, veni, sim, não Me atras, não se aflera Se aflera, nem o se aflera Se aflera, você tem que serão Se aflera, não se aflera Se aflera, não se aflera Não me abençoe, não me abençoe, não me abençoe. Me muda como nós anunim. Leacão, amanhã o se leacão. Cedatão, não era abençoe e não mais leacão. Não, não me abençoe, não me abençoe. De todos, felicidade, não me abençoe. Leacão, amanhã o se leacão. Leacão, leacão, amanhã o se leacão. Leacão, leacão, eu me abençoe. Leacão, 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 eu me abençoe. Leacão, leacão.